MÚSICA Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição! É tão grande o meu poder que eu faço o universo tremer Não preciso de muito pra acabar com tudo Porque eu sou destruidor de mundos É tão grande o meu poder que eu faço o universo tremer Não preciso de muito pra acabar com tudo Porque eu sou destruidor de mundos Galactus, causando impactos Seu pôr no seu universo, seus planetas não tão intactos Surfista prateada, fiz o quarteto fantástico Que eu acordei com fome e seu planeta vai ser devorado Um poder indescritível que vai muito além Uma força impossível que mais ninguém tem Se comparado a mim, Thanos não é ninguém O poderoso que eu sobrevive a explosão do Big Bang E faço o poder intergaláctico no vácuo do espaço Sentindo todo o espectro eletromagnético Ao nível subatômico, icônico, iônico Reimando atmosferas, manipulando a matéria Se eu decidi devorar o seu mundo, não se meta Esse erro não cometa, eu sou mais forte que um cometa Um nome que é temido nessa galáxia inteira Tratos, o devorador de planetas É tão grande o meu poder que eu faço o universo tremer Não preciso de muito pra acabar com tudo Porque eu sou destruidor de mundos É tão grande o meu poder que eu faço o universo tremer Não preciso de muito pra acabar com tudo Porque eu sou destruidor de mundos Deus é coelho Eu comi o fruto proibido Alcancei um poder de fulino Eu queria te cunhar no inferno Minha coagulha e deixar ninguém Eu queria colocar o mundo no sonho Mas os fracos não entenderam Para eles eu sou um do mundo Progenitor ataca Me transformei na das caudas Se eu andando na lua com o meu peito Agora o meu filho se transformou no sábio do seu promesso E eu renasci com a pele branca e o cabelo fina Tu venciai a Deusa da segunda união É tão grande o meu poder que eu faço o universo tremer Não preciso de muito pra acabar com tudo Porque eu sou destruidor de mundos É tão grande o meu poder que eu faço o universo tremer Não preciso de muito pra acabar com tudo Porque eu sou destruidor de mundos Deus da destruição do sétimo universo Todo mundo vai morrer se não fizer o que eu quero Posso esmagar planetas mais fácil que o inseto Só por sua chance de vencer é bem menor que o inseto Não entra no meu caminho Você não aguenta Só com o dedo aqui de cima Não tô melhor nem ter Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com outro planeta Milhões de anos eu nunca vi Alguém lhes ligou para se a mim Pois não existe Sinta o meu time Só depois que eu acabar com tudo Cada planeta, estrelas e constelação Finalmente que eles entenderão quem é Bill E eu Seus da destruição